Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar das minhas 5 bases favoritas da atualidade porque vocês já viram que eu fiz vídeo das minhas 10 bases favoritas já tem um bom tempo então se você não viu ainda, clica aqui que só tem base boa porque assim, 10 é muito mais fácil escolher do que 5 né mas aí as bases foram mudando, eu fui testando bases novas e me fizeram um desafio para escolher só 5 porque 10 é muita coisa então hoje eu vou falar das 5 bases que eu mais amo no momento vamos lá? antes de mais nada eu quero dizer o seguinte eu acabei escolhendo 5 bases, por exemplo, se tivesse a minha coleção eu devo ter umas 20 bases cada base para mim é melhor no momento eu gosto de bases luminosas, eu tenho pele oleosa e eu não gosto de base que deixa a pele mate então a minha escolha, se você quiser se adequar à minha escolha você achar que é interessante seguir minha dica, leve isso em consideração eu não gosto de usar pó, eu não gosto daquela pele seca então leve isso em consideração, por quê? de repente você vai falar assim, ah, mas a base que eu gosto é base sequinha eu não gosto de base sequinha, por quê? eu tenho 38 anos, eu já tenho algumas marquinhas então quando a gente vai envelhecendo, o que acontece? os poros vão aparecendo mais, a pele vai ficando mais flácida a pele muda de textura, então se você novinha gosta de pele mate, aquela pelezinha com cara de boneca eu acho que você deveria aproveitar a sua juventude para nem usar base, né? porque eu lembro que eu usava base mate e agora eu falo, gente, por quê que eu fazia isso? porque, né, pele bonita, pele novinha, aquela pele lisinha a não ser que você tenha espinhas e outros problemas, né? então eu já deixo claro que eu não gosto de pele mate e eu não uso pó em cima das bases eu só uso pó em cima das bases quando eu quero iluminar a pele então se eu vou usar um pó, eu vou usar aquele iluminador da Nars eu vou deixar o link aqui embaixo dos pós que eu gosto tá? o Meteorites, que é meu pó favorito porque é um pó que dá um brilho então se você gosta de pele mate, não tão cremosa, vamos dizer, aquela luminosidade tenta usar um pó luminoso pra não deixar aquela pele opaca, aquela pele sem brilho, né? porque você até, não sei, não nem eu gosto mas se você gosta, enfim, a gente vai falar aqui do que eu gosto, né? então as cinco bases favoritas eu acabei escolhendo algumas que eu já tinha falado no outro vídeo porque, né, são bases que eu amo e tem duas bases novas que são bases, assim, que eu conheci o ano passado e eu fiquei apaixonada, assim, muito, muito apaixonada então eu vou deixar elas por último vou falar das que eu já tinha falado todas essas bases que eu falar aqui tem resenha no blog e algumas tem vídeo então clica aqui na descrição do vídeo você vai ver a resenha, você vai ver onde comprar você vai ver o preço atualizado você vai ver tudo aqui embaixo, tá? vou começar com esse daqui da Nars a Nars tem várias bases por que eu gosto das bases da Nars? da base porque a Nars tem uma gama de cores muito grande então se você quer comprar pela internet na sua cidade e não tem base pra testar e tal a gente sabe que é isso eu já acostumei com isso porque eu compro muito base e produtos em sites gringos então não dá pra ir na loja testar então eu vou compra sim no instinto como que eu faço pra testar? tem um site que chama Findation que é de foundation mas de find ou seja, você vai achar a cor certa da tua base eu vou deixar o site aqui embaixo não tenho nada a ver com o site mas assim, é um site mais legal que tem pra você achar a base o que você faz? você entra no site coloca uma base que você tem em casa você tem uma base da MAC todo mundo sabe a cor da MAC é incrível que acho que é a primeira marca que veio pro Brasil com uma gama de cores grande então acho que todo mundo sabe a minha cor da MAC é NC15 essa é a minha cor da MAC pra quem quiser ter referência das outras então você vai lá e você vê que tem uma base da MAC eu tenho uma base da Givenchy eu tenho uma base da Benefit coloca as bases que você já tem e a base que você quer comprar então eu quero comprar essa base Sheer Glow da NARS então eu vou lá e digito todos esses dados que eu já tenho e coloco a base que eu quero o site vai fazer um cálculo com todo mundo que depositou as dicas ali e vai falar olha, se você usa essas bases a base Sheer Glow mais indicada pra você é a número tal isso é ótimo pra você comprar online por quê? Porque online é que a gente compra a gente tem um monte de brinde a gente tem um monte de desconto né, então às vezes é mais fácil às vezes você vai numa loja física e você não tem a tua cor, né quem nunca então online é sempre mais fácil de comprar tanto aqui quanto nos Estados Unidos de repente você vai pros Estados Unidos e quer comprar numa Sephora como aconteceu comigo com a base da Rihanna não tinha minha cor em lugar nenhum mas no site tinha então você compra no site manda entregar no hotel ou enfim e aí você consegue comprar a tua cor então essa Sheer Glow da Nars ela já apareceu naquele vídeo das minhas 10 bases favoritas que é uma base que eu uso há muitos anos ela tá com esse pump aqui mas ela não vem com esse pump ela vem com aquela base de rosca e eu coloquei o pump essa aqui, a Sheer Glow é uma base que se você olhar no vidrinho dela você consegue ver uma cintilância mas não é uma cintilância de brilho é a base que eu tô usando agora eu tive que escolher uma eu falei, eu vou escolher ela que eu não tenho vídeo com ela das outras, acho que todas eu tenho vídeo usando e é a minha base favorita da Nars por quê? a base mais aquela líquida da Nars pra mim ela é mate demais a outra base mate tem uma cremosa mate demais todas eu acho muito mate e essa aqui ela deixa a pele linda porque ela deixa a pele sabe com aquela textura por exemplo se eu coloco o dedo aqui ele dá uma grudadinha mas não é uma grudadinha você entende? ela não vai decalcar mas ela não vai deixar aquela pele seca e eu não tô usando pó por cima e ela deixa um brilho bonito ela sai uma foto bonita ela grava vídeos espero que vocês estejam vendo minha pele bonita então é a base que eu mais gosto ela tem um acabamento que você vai construindo que você dá uma cobertura legal mas você consegue construir etapas e é a minha base favorita da Nars essa é uma das minhas cinco bases favoritas outra base favorita que eu já falei no outro vídeo é essa foto perfection da Givenchy ela segue o mesmo caminho dessa essa aqui é da Nars a minha é a Light 2 essa aqui da Givenchy a minha é a 4 Perfect Vanilla normalmente a minha base é a mais clara que tem nas bases que tem cores não tem tantas cores e nas bases tipo da Nars da Make Up For Ever é a 2 a segunda mais clara que tem essa foto perfection ela tem uma cobertura 100% natural ela tem SPF 20 PA++ é uma base fluida é uma base que ela tem ela é eu vou mostrar aqui ela tá ó tá vendo ela é fluida mas ela não é líquida tá acho que essa daqui deixa eu mostrar essa aqui também pra vocês verem não vai sair mas ela tem uma textura parecida tá vendo que é aquela base que você põe e ela vai escorrendo devagar e ela é uma base que você pode aplicar todas essas aqui tá com esponjinha com pincel mas eu prefiro usar a Beauty Blender praticamente sempre porque eu acho que a Beauty Blender ela dá uma cobertura legal essa aqui ela tem um cheirinho bom da Nars também tem um cheirinho bom assim nenhuma tem um cheirinho bom igual da da Chanel ou da da Guerlain mas ela tem um cheirinho bom e da Clarins né que tem um melhor cheiro de base mas ela é uma base fluida mas mais cremosinha tá é raro eu gostar de base líquida líquida essa daqui vai ser não pode mostrar espera calma mas eu vou mostrar uma que é mais líquida mas ela não dá efeito de base líquida eu não gosto de efeito base líquida aquela que é muito fina que eu não sei eu acho que o acabamento não é tão legal então eu sempre prefiro ela fluida mas mais densa tá não grossa mas mais densa então essa daqui é a minha segunda opção foto perfection que tá toda manchada o potinho dela vem 25ml esse daqui e tem resenha dela leiam e vejam foto de como ela fica na pele tá porque eu não tenho vídeo com ela ainda agora eu vou falar dessa daqui já é essa daqui é a Synchro Skin ela não fazia parte da minha das minhas 10 favoritas porque ela não existia e agora ela é uma das realmente favoritas eu amo muito essa base essa base ela existe em duas versões ela tem essa aqui que chama Synchro Skin Lasting Liquid Foundation SPF 20 e tem a versão Glow ou seja que é a versão que é mais luminosa essa daqui ela tem um acabamento semi-mate tá eu vou colocar aqui um vídeo aplicando ela assistam esse vídeo pra vocês verem a cobertura dessa base e como que ela fica na pele porque essa base é maravilhosa então assim se eu tivesse que escolher uma base semi-mate pra minha vida seria essa daqui eu até escolhi ela no lugar da Glow porque a Glow ela acaba perdendo pra outra que eu vou mostrar tá na questão assim eu quero uma base sendo Glow a Synchro Skin Glow perde pra essa outra mas semi-mate essa é a melhor base que eu já usei na vida sendo semi-mate o que é semi-mate ela não é aquele acabamento matificado mas ela deixa uma pele saudável e ela tem uma cobertura fina agora eu mostro que eu falei da líquida tá vendo ela escorre muito mais rápido do que a outra então ela é uma base líquida é aquela base que eu tinha tinha tudo ó ela desliza e é uma base que eu tinha tudo pra não gostar e eu amei amei muito assim todas as leitoras que compraram essa base porque eu falei ah compra a base amaram a base essa base ela dura o dia inteiro na pele eu passo de manhã chego a noite a minha base está intacta mesmo sendo semi-mate ela praticamente não marca a pele claro que eu uso com esponjinha pra dar um acabamento legal mas ela não marca a linha ela não pesa e ela deixa o acabamento lindo então você vê aquele acabamento sem o toque de grudentinho que eu falei essa daqui não fica mas ela deixa uma uma luz na pele entendeu ela reflete a luz ela deixa a pele saudável então as três primeiras essa daqui sério gente essa base essa base é muito maravilhosa agora eu vou falar da base da XC que é a minha preferida mas essa é uma base pra quem quer investir uma grana quando eu fiz o vídeo das 10 bases favoritas eu tava testando essa e falei ela corre o risco de ser uma das bases melhores e realmente ela foi essa base aqui ela é muito 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 maravilhosa é uma base cara e é uma base de potinho aqui ó dá pra mostrar que ela é se eu virar que ela nem cai porque ela é um creme então ela é um creme de tratamento ela chama Filter Solution LX Total Radiance Foundation então é uma base que ela tem tratamento então é uma base pra quem vai aplicar a maquiagem mas já quer um tratamento já quer ingredientes anti-idade junto com a base como eu disse ela é cara vai entra aqui no link porque ela já aumentou de quando eu recebi até agora ela já tá mais cara ainda e é uma base também que todo mundo que eu falei compra a base quem tem mais de 30 mais de 40 as pessoas amaram essa base porque ela realmente é muito boa ela dá uma cobertura bonita dá uma cobertura luminosa você controla a cobertura coloca camadas e a Lu Flor quando veio pra cá minha amiga e ela testou essa base eu falei você tem que testar essa porque ela gosta de base nesse estilo eu falei você tem que testar ela testou essa aqui ela não é muito boa e tal aí ela testou essa e quando ela testou essa base a gente tava no shopping com a luz natural assim eu peguei e tirei uma foto dela ela olhou a foto ela falou assim gente essa pele não é minha porque assim fica uma pele de Photoshop fica uma coisa maravilhosa assim na luz sério eu não sei é muito muito perfeita tem algumas cores a minha cor é a Sain Very Light Ivory essa daqui essa aqui eu não falei essa daqui é a Neutral 2 ela fica um tiquinho mais escura que a minha pele deveria ser a mais clara que não existe no Brasil então essa daqui é a Sain então é uma base que realmente é pra quem quer investir pra quem quer é uma base que tem tratamento pra quem tem a pele já mais madura ou pra quem tem a pele quem tem sei lá 20 anos e já tem a pele um pouco mais com linhas ou um pouco mais ressecada é a base é a base pra quem vai casar é a base pra quem quer ter um evento muito maravilhoso então assim é uma base especial eu lembro que eu falei com o pessoal da Shiseido no evento dessa daqui eu falei nossa mas ainda a minha preferida é a Future Solution aí o pessoal da marca tanto o maquiador como a gerente da marca falaram assim gente assim não é só você eles eles forneceram algumas bases dessa pra Globo e falou que o pessoal ficou alucinado que as artistas não manda mais só que é uma base cara eles não podem ficar mandando base isso eu achei muito engraçado então é uma base que gente todo mundo do mundo ama é muito legal e por último não é uma base mas se eu tive que escolher cinco se eu tivesse de voce se eu tivesse que ir pra uma ilha deserta e falar assim escolhe cinco bases até parece eu falo assim escolhe uma não ninguém ia falar pra eu escolher base numa ilha deserta eu ia escolher um protetor só online whatever eu teria escolhido esse daqui que não é uma base mas sério chegou a hora da L'Occitane me patrocinar vocês não acham porque eu cansei de fazer propaganda de graça pra eles porque isso daqui é muito muito vocês vão ver tem todo vídeo que eu falo de pele eu falei isso aqui no último vídeo eu falei no vídeo do Dica das Três eu falei no vídeo que eu gravei com coisas de diva é o meu BB Cream favorito eu falei isso daqui no vídeo do outro BB Cream porque eu sou eu sou muito apaixonada por isso que eu falei eu tenho estoque e quando eles falaram que talvez não fabriquei mais já teve leitura falando que não acha mais eu fui na loja a menina falou assim ah faz muito tempo que eu não recebo estoque então assim ninguém soube me informar ainda tá se vai ter ou se não vai ter eu sei que no site tem na loja já não tem mais a minha cor eu fui na loja do Morumbi não tinha mais a cor 3 então eu sei que no site tem é esse último que eu comprei no site mesmo e é o meu BB Cream favorito da vida e pra mim ele é uma base por quê? porque eu acho que ele tem cobertura de base ele não tem uma alta cobertura mas ele tem uma cobertura média pra alta se você aplica em camadas e do jeito que tá a minha pele agora eu acho ótimo ele é com imortel que é aquela florzinha que não morre nunca e que ele tem propriedade antidade ele tem FPS 30 ele tem uma textura cremosa vou colocar vou ficar desperdiçando o básico ó tá acabando sai por favor dura mais não vai acabar ah meu não meu Deus gente eu não vou abrir outro agora vou ter que comprar mais estoque aí tá vendo o que eu falei ele é cremoso eu não vou desperdiçar mais gente sorry e ele é um creminho olha como muda olha como elas oxidam em quantidade assim sem espalhar e vão ficar mais escuras e é um creminho que tem um cheiro muito bom e e ela ela ajuda a pele então eu não sei eu já testei vários BB Creams já testei gostava muito do BB Cream da Clinique que acho que foi o primeiro que eu testei gosto do BB Cream da Missha gosto daquele da Airy Cosmetics que eu fiz o vídeo mas não adianta pra mim isso aqui é imbatível o problema disso daqui é que só tem três cores então a minha cor é a 1 tá quem tem a pele um pouquinho mais escura que a minha não tão branca o 2 vai dar super certo e quem tem a pele um pouquinho mais tipo um NC vou chutar tá eu sou NC 15 quem tem o 2 é lá pra um NC o NW 25 acho que até o 35 ele vai no mais escuro mas que isso não dá então se a tua pele for muito morena se for negra não tem não existe aliás se você tiver pele negra vai nessa daqui da NARS que eu sei que tem cor essa daqui não tem essa daqui eu acho que tem essa sim prosquinha acho que tem então existe esse problema né então o grande problema disso aqui são as três cores mas ele é um tratamento incrível e sério se eu tiver que escolher cinco eu vou escolher cinco bases a minha nova da Chanel mas eu não fiz resenha dela ainda e eu não usei ela direito por quê? porque eu usei ela aqui no calor aquela base super cara aquela sublimagem acho que até esqueci o nome e ela começou a me dar umas espinhas aqui no verão eu guardei e falei no inverno eu volto a usar então lá pro final do inverno eu faço resenha dela mas eu não iria colocar ela antes de decidir apesar de ela ser maravilhosa eu tinha que colocar isso aqui no lugar então essas são as cinco bases que eu mais amo da minha coleção de 20 de 30 sei lá 30 bases são todas como eu disse foram resenhadas no blog vai ter aqui descrição aqui embaixo no vídeo leiam e vejam foto porque no vídeo uma coisa na foto essas que eu fiz vídeo por exemplo eu tava com pele sem nada depois eu fiz a maquiagem e tem foto também porque aí vocês conseguem ver exatamente porque aplicando às vezes não dá pra saber entrem nos posts e vejam escolham a sua base porque essas aqui são as minhas cinco queridinhas espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês quiserem ver mais produtos favoritos eu vou deixar aqui ou aqui a playlist do top 10 no top 10 tem 10 batons 10 blushes 10 iluminadores 10 corretivos 10 um monte de coisa assistam os vídeos que tem um monte de coisa por lá se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito dá um joinha se você gostou do vídeo e me siga em todas as redes sociais arroba make up ateli beijo até a próxima tchau 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 tchau